Música Na obra da Prefeitura, rua do Recanto, rua Tauro, estão com o pessoal aqui para fazer a verificação O pessoal vai fazer a verificação, a gente vai fazer a inspeção do rio aqui que está com problema Um lado tem esgoto, o outro tem mina O pessoal vai ver aqui o que deve fazer para melhorar aqui o pessoal E fazer o trabalho sério, certo e focado na comunidade Música 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 Música